Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Com todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao Vosso Santíssimo e Direto Filho, nosso Senhor e Mestre, amém. A vocação é um chamado de Deus para estar próxima dEle. Foi assim que Francisco de Assis abandonou tudo para, no seguimento de Cristo, pobre e crucificado, na obediência mais profunda e reverencial do Santo Evangelho, na pureza mais transparente de seu coração e no abandono radical do mundo, entrar em comunhão íntima com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Sumo Bem. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Jesus, o Senhor é o Senhor. O caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, em a vista do inimigo. E com o olho, vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade, todo bem, hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o pastor que me conduz. O angélico Francisco não tinha por hábito descansar enquanto estivesse à procura do bem, mas, como os espíritos angélicos na escada de Jacó, ou subia até Deus, ou descia até o próximo. O tempo que lhe fora concedido para obter méritos, aprendera Francisco a dividi-lo prudentemente. Uma parte destinava às fadigas apostólicas em benefício do próximo, outra à tranquilidade e aos êxtases da contemplação. O texto que acabamos de ouvir nos lembra duas passagens bíblicas. A primeira é do livro do Gênesis, capítulo 28, a narrativa do sonho de Jacó, onde Jacó via uma escada apoiada no chão, que subia o seu topo até o céu. E por essa escada subiam e desciam anjos de Deus. A segunda passagem nos remete a São João, capítulo 1, versículo 51, o encontro de Jesus com Natanael, onde Jesus fala a Natanael sobre essa escada de Jacó, que ele viria os anjos de Deus subirem e descerem por essa escada sobre o Filho de Deus, o próprio Jesus. O grande biógrafo de São Francisco, São Boaventura, nesta leitura que nós acabamos de ouvir, utiliza-se dessa alegoria da escada de Jacó para mostrar a figura do pobrezinho de Assis. São Francisco sabia muito bem dividir o seu tempo entre a meditação, a contemplação das coisas divinas, se colocando diante do Senhor, ele subia por essa escada até os céus. Bem sabemos da vida de São Francisco que ele gostava de se esconder nas grutas, nos lugares retirados, para se colocar na presença do Senhor, a fim de se iluminar, buscar forças, e depois descer por essa escada para ir ao encontro das necessidades do próximo necessitado de ajuda. Assim também nós, irmãs franciscanas seráficas, consagramos a nossa vida ao Senhor no seguimento de Jesus Cristo pobre, humilde, crucificado e ressuscitado ao modo de Francisco de Assis. Precisamos aprender com ele a subir e a descer dessa escada de Jacó. Precisamos aprender a dividir o nosso tempo entre a contemplação, a meditação, aos nossos momentos de oração para buscar nele a nossa força e aí sim, depois estamos aptas, iluminadas para irmos ao encontro dos necessitados em auxílio do próximo que precisa da nossa ajuda. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, queremos convidar vocês hoje que rezam conosco para dividir o seu tempo um minutinho diariamente para subir e descer a escada de Jacó. Ir até os céus diante do Senhor, pedir força, iluminação a Ele para depois a gente se colocar a serviço daqueles que precisam de nós. E nessa subida e descida na escada de Jacó, vamos nesse momento apresentar a Ele as nossas preces. Peçamos pela Igreja de Cristo, pelo nosso Papa Francisco, pelos nossos bispos, para que tenham as luzes e forças necessárias para continuarem conduzindo o rebanho que lhes foi confiado, cantemos. Cantemos. Por todas as lideranças políticas para que empenhem-se na promoção da paz, do bem e da justiça, cantemos. Pelos que estão em dificuldades, para que encontrem pessoas dispostas a ajudá-los, cantemos. Por nós, irmãs franciscanas seráficas, que nesse ano estamos celebrando 100 anos de presença no Brasil, para que por onde passarmos sejamos canais da graça de Deus. Cantemos. E na confiança de filhas e filhos de Deus, rezemos junto a oração que Jesus, nosso irmão, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queremos convidar você que rezou conosco no dia de hoje, para estar unidos conosco no dia de amanhã, nosso segundo dia da novena, em preparação à festa das chagas do seráfico Pai Francisco. Paz e bem!